Como me preparar para uma entrevista de emprego? Se você não sabe ainda, ou se você sabe algumas coisas, mas ainda tem dúvida, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu separei 7 dicas importantíssimas. A última, eu deixei a mais importante de todas, eu deixei por último, para que você possa me acompanhar até o final desse vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que tudo que vai ser entregue para você é de suma importância, vai te ajudar a se preparar para uma entrevista de emprego. Então não perde nada, já pega papel e caneta para que você possa anotar todas as informações. Sem magia longas, Lucas, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país. Meu nome é Alberico Neto, eu sou diretor do Papo Curso Online. É uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando com você mais um conteúdo, mais um conhecimento que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para você que é vendedor, você que tem desejo de ser vendedor. Você que já passou por esse tipo de situação, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou explicar o que acontece, quais motivos existentes para que esse tipo de prática aconteça. Mas, antes de falar deste conteúdo, eu quero falar para você o oferecimento deste conteúdo que está aqui sendo entregue para você, que é o nosso site de cursos online gratuitos. Está aqui na descrição do vídeo, papoecursosonline.com.br. É o nosso site de cursos online gratuitos, onde permitirá que você se qualifique, que você se prepare, se torne um profissional diferenciado e desejado para o mercado de trabalho. É muito simples, é muito fácil. Você vai fazer seu cadastro e você vai escolher o curso ou os cursos que você queira, que você tenha interesse em fazer. Cada curso tem um material didático para que você possa baixar e acompanhar em tempo real, fazendo anotações, relendo aquilo que você viu no momento da aula. E, ao final de todo o curso, tem uma prova, um teste avaliativo para testar aquilo que você aprendeu durante o curso. E você, tirando nota de 7 e acima, você já poderá solicitar o seu certificado. O certificado é esse que não é obrigatório, tá? Mas, se você quiser obter e que é importante para que você possa comprovar que o curso que você fez, de fato, é realmente válido ou é realmente verdadeiro, você apenas paga uma taxa de R$29,90, uma taxa de serviço e eu tenho um presente para você, tá? Você vai colocar este cupom de desconto aqui, ó, primeira vez e você já vai ganhar de cara 50% de desconto. Ao invés de você pagar na primeira compra R$29,90, você vai pagar apenas R$14,95. Maravilhoso, né? Você não esperava por isso. Então, já aproveita aqui agora, já clica no nosso link, já corre para lá e começa a se qualificar o quanto antes para que você possa deixar o seu currículo ainda mais atrativo. Como me preparar para uma entrevista de emprego? Eu separei 7 dicas importantíssimas. Todas elas são de suma importância e farão total diferença. E se você aplicar cada uma delas, certamente você terá êxito e você conseguirá uma vaga no mercado de trabalho muito mais rápido, com muito mais chance e muito mais assertividade. Então, pega papel e caneta para que você possa anotar tudo, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E a primeira dica de que você deve se preparar para uma entrevista de emprego é ter muitos cursos no currículo. Imagina só, se você vai disputar uma vaga de emprego em uma empresa, né, com outras pessoas, e aí no teu currículo não tem curso algum, e as outras pessoas têm vários cursos, quem terá mais chance, se fosse você o entrevistador, se fosse você o empregador, a quem você daria uma chance primeiro? A você que não tem nenhum curso no currículo ou outras pessoas que têm mais conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que por buscar resultados melhores para a sua empresa, buscar pessoas comprometidas, pessoas que tenham conhecimento em alguma área que vai fazer com que a empresa cresça, no que ela já é bom, ou então que ela melhore em algo que ela tenha como deficiência, eu tenho certeza que você vai dar oportunidade para essas pessoas, e não para quem não tem conhecimento algum, tá? Então entenda que ter muitos cursos no seu currículo, e o mais importante, ter cursos e cursos na área que você quer atuar, tá? Na área que você deseja. Tem aqui no nosso canal um vídeo que eu gravei, cursos adequados para as áreas comerciais e a área administrativa. Quais cursos que eu devo fazer? Então vai lá, pesquisa no nosso canal que vai te ajudar demais. Fechou? Segundo ponto, elaborar bem o currículo. Não adianta que... Mas eu tenho muitos cursos. Não adianta você ter muitos cursos no currículo e você não saber elaborar bem o seu currículo. Não deixar o seu currículo de acordo com o padrão, escrever um corpo de currículo bacana, ter erros ortográficos. Você, muitas das vezes, com preguiça de pesquisar, de estudar, de se aprimorar, pega lá no Word, ou então no Google, na internet, vários modelos de currículo, coloca as suas informações e manda para o mercado. Você não deve fazer isso. Por isso, nós criamos um vídeo, tá? Nós fizemos um currículo padrão para que você possa baixar. Tem aqui também no nosso canal, pesquisa como fazer um currículo atualizado. Tá lá, é um currículo atrativo, assertivo e agressivo para que quando você mandar no mercado de trabalho, as empresas já possam te chamar de imediato. Tem um link para você poder clicar e você baixar esse currículo gratuitamente, sem precisar pagar nada. Então, elaborar bem o currículo é importante porque o teu currículo é a porta de entrada para qualquer empresa. Antes das empresas terem contato com você pessoalmente, o primeiro contato que ela vai ter com você é através do seu currículo. Então, capricha e prepare bem. Terceira forma de como eu devo me preparar para uma entrevista de emprego é estudar bem sobre a vaga e a empresa. Quando eu estudo sobre ambas, sobre a vaga que eu estou indo disputar e sobre a empresa, quando eu chegar lá, uma das perguntas que me farão, né? Uma das perguntas que serão feitas é o que você conhece sobre a nossa empresa? O que você conhece sobre a vaga? E aí, quando você tem a resposta na ponta da língua ali já de prontidão, para ele, ele fica impactado e ele entende que para você é aquela empresa uma empresa especial porque você se preocupou em estudar, você se preocupou em pesquisar sobre a empresa, em saber sobre ela. E é isso que você deve fazer. Você ter conhecimento sobre a empresa que possivelmente você possa vir trabalhar no futuro ou naquele futuro breve, já que você está participando do processo seletivo. Então, estudar sobre a empresa, estudar sobre a vaga que você está indo em busca é algo de suma importância, que faz total diferença. Muitas das vezes as pessoas chegam lá na entrevista, mas é sobre o que mesmo, a vaga? E eu vou ficar para fazer o que? Eu não sei, eu nem sabia. Só vi que tinha uma vaga e eu estou aqui participando. Você não pode dar tiro na escura, você tem que ser bem assertivo. Você não pode ser um atirador que você está atirando em todo mundo. Você tem que ser um atirador de elite, que você vai certo e certeiro. Fechou? Quarta dica de como preparar para uma entrevista de emprego. Preparar bem o meu psicológico. Muitas das vezes, quando você vai fazer algo que você não está acostumado a fazer, que você não está habituado a fazer, o que é que você fica? Nervoso, tremulo, começa a suar, começa a gaguejar, não sai nada, não sai nada. Então, quando você prepara bem o seu psicológico, você vai aliviado, você vai tranquilo, independente de qual seja o resultado. Você vai tranquilo, porque você sabe que aquilo ali faz parte. Uma pessoa quer contratar, a outra quer trabalhar, e você vai se mostrar o melhor que você tem. É isso que você tem que fazer, tá? Não há problemas em que você fique nervoso, em situações adversas. Mas o que importa é o que você está fazendo para que você possa melhorar isso. O que você está fazendo para consertar isso? Então, entenda isso e comece a consertar se existem esses problemas o quanto antes. Fechou? Quinta dica de como preparar para uma entrevista de emprego. Treinar em casa. Se você treina em casa, você pratica na rua. É aquele velho ditado. Costumo de casa, vai à praça. Por que os grandes jogadores de futebol, como o Neymar mesmo, ele espera, ansia o goleiro, tomar a decisão para ele poder concluir? Mas antes dele fazer isso no jogo, ele faz o quê? Ele faz em casa. Ele treina para que quando ele chega no jogo, ele possa pôr para aquilo que ele vem treinando. Como em outros esportes, em outras coisas. Para você poder tirar a sua CNH, a sua carteira nacional de habilitação, você precisa fazer em teste. Se você não sabe dirigir, você precisa aprender. Ter alguém te guiando, você como colocar mágico, fazer membreagem, etc. Inúmeras coisas. Então, você precisa treinar em casa como se apresentar, como se vestir, olhar nos olhos da pessoa, cumprimentar, como você ter postura. Então, é importante que você pratique em casa para que quando chega na entrevista, você possa executar com mais tri. Fechou? A sexta dica de como se preparar para uma entrevista de emprego é ser confiante. Uma das coisas que eu mais leio no nosso canal do YouTube, os comentários, eu respondo os comentários de todos vocês. As pessoas respondem assim, ah, eu estou muito ansioso, estou muito nervoso, meu Deus do céu, não sei se vai dar certo. E agora, como é que vai ser? Não sei o quê. Cara, confiante. Você é bom? O teu currículo é bom? Então, fica tranquilo. Faça a tua parte. As pessoas ficam assim, meu Deus, me dá tal coisa. Meu Deus, faz tal coisa por mim. Ele está fazendo. Agora, não importa saber de você. Você está fazendo a sua? Você tem que fazer a sua parte. Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Fechou? E por finalmente, importante, a sétima e última dica de como se preparar para uma entrevista de emprego é entender que o não você já tem. É isso mesmo. Se você já sabe que o não você já tem, ou seja, você vai em busca do sim. E se você não conseguir, você voltou para onde você já estava. Então, não custa nada você tentar entender que se você conseguir, foi total imérito seu. Se não, entender onde estão os erros, o que precisa ser melhorado e começar a corrigir o quanto antes e voltar para a trincheira, voltar para o campo para que você possa conseguir a sua vaga no mercado de trabalho o mais rápido possível. Fechou? Então, essas foram as sete dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o teu comentário. Eu quero ler, eu quero interagir com você. Deixa aqui sugestões de vídeos que você queira ver aqui no nosso canal, assuntos que você acredita que seja importante. Já deixa teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos próximos a bater a marca de 100 mil inscritos no nosso canal e você tem uma grande parcela de contribuição nisso. No dia que atingirmos a marca de 100 mil inscritos, estaremos fazendo uma promoção maravilhosa para todos os inscritos no canal, para todos os nossos alunos, os nossos cursos online gratuitos, nosso site, papcursonline.com.br. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que tem um amigo seu que está aí prestes a se preparar para uma entrevista de emprego. Esse vídeo aqui vai ser útil demais para ele, tá? E ative os notificações, pois todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você estará recebendo em primeira mão. Forte abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho